Quando criança, ele viu seu pai batendo em sua mãe. Isso o fazia sentir tanto medo do seu pai, que ele acabou desenvolvendo um distúrbio chamado enurese. Por isso, ele fez xixi na cama até os seus 13 anos. Na sua adolescência, ele passou a jogar futebol americano. E por sempre ter sido um bom aluno, ele recebeu uma bolsa para estudar em uma universidade no oeste de Michigan. O tempo passou e com a chegada dos anos 90, ele sofreu uma lesão que o impediu de continuar em sua trajetória como atleta. Mas graças a isso, ele ficou ainda mais próximo do seu verdadeiro caminho. Logo, resolveu se mudar para Los Angeles, para tentar a carreira na indústria do entretenimento. No entanto, não teve tantas oportunidades. Por isso, teve que trabalhar como faxineiro limpando o chão de fábrica, até que participou de um programa de luta livre. Após isso, ele foi segurança de um set de filmagens, em que foi notado pelo rapper e ator Ace Cove, que o chamou para participar de um filme. A partir daí, ele passou a fazer sucesso no mundo todo, provando que é possível seguir em frente, mesmo após um trágico passado. Seu nome? Terry Crew. Tchau, tchau.